A 400 quilômetros de altitude, a Estação Espacial Internacional nos observa. Em órbita da Terra, a ISS dá uma volta completa no planeta a cada 90 minutos, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. A partir de 1998, mais de 70 voos russos e americanos transportaram durante 13 anos as cerca de 100 peças que a compõem, a um custo de 100 bilhões de dólares. A estação é movida a energia solar e tem 108 metros de comprimento. Seu espaço habitável equivale ao de um Boeing 747. Ela contém vários laboratórios e é uma plataforma única para as pesquisas sobre as mudanças climáticas e o universo. Quinze países participam do projeto e seis astronautas ocupam a estação, revezando-se a cada seis meses. Eles são transportados pela nave russa Soyuz, que decola do Cazaquistão. Duas naves são mantidas na estação para o caso de uma evacuação de emergência. A ISS é abastecida pelo ATV, um cargueiro automatizado europeu. Carregado com água, oxigênio, combustível, material de pesquisa e comida, o ATV também reajusta a órbita da estação, que perde altitude com o tempo. Após seis meses, ele será abastecido de dejetos e se desprenderá da estação, desintegrando-se na atmosfera. A ISS é uma etapa-chave da pesquisa do Sistema Solar e funcionará pelo menos até 2020.